Vinícius Noventista Mais antigo para mais recente A gente começa nos anos 70 Vamos até anos de 90 Olha só galera Que legal Esse aqui, esse é grande Só tem dois que estão dobrados O resto é tudo enroladinho Olha só Olha o tamanho desse pôster Branca de neve E os sete anões Esse filme ele saiu no cinema Mais de uma vez Ele é um filme antigão E aí nos anos 70 Ele foi para o cinema novamente E esse pôster aqui É de quando ele foi para o cinema nos anos 70 1975 É o ano Do pôster Está escrito aqui, impresso nos Estados Unidos Printed in USA Atrás ele é todo branco A qualidade da impressão É maravilhosa Olha a definição aqui Para vocês verem Beleza Galera Esse é um vídeo que eu já estava há um tempo Querendo fazer O que me fez Gravar ele agora É porque agora não teve jeito Eu fui obrigado a gravar Senão não ia mais gravar Porque Mateus de Petrópolis Entrou na minha lojinha Que o link está na descrição E comprou todos os pôsteres Que tinha lá Aí eu falei Pô, já que eu vou ter que juntar tudo aqui Eu já faço um vídeo dos envios De tudo que eu estou enviando para ele E já aproveito E faço um vídeo Falando sobre os pôsteres Só uma exceção Tem um pôster aqui Que ele não comprou Só um que ele não quis comprar Depois eu vou falar qual é Desses aqui Que não vai para ele Então aqui Tem outro dos anos 70 Mas esse está em um estado melhor Esse aqui tem uns detalhezinhos Mas esse Está Muito melhor Para a época Outro pôster dos anos 70 Esse aqui É de 79 Também é bem grande Bem grande Olha só Star Trek Filme do Star Trek Tem que ter até cuidado Para manusear Olha O tamanho do pôster Olha que qualidade Vou até botar ele dobrado aqui Estou com medo de Danificar Não posso danificar Está mantido Nesse estado Até hoje Olha Que coisa bonita É uma coisa antiga Mantida Até os dias de hoje Em bom estado Isso aqui galera Faltava muito Para eu nascer E está aqui Olha Espera aí Espera aí Espera aí Tem que dobrar Do jeito Que estava dobrado Senão Não dobra Depois eu dobro Com calma Olha Agora começamos Anos 90 Foram dois anos 70 Anos 80 Não tem A gente já pula Para os anos 90 Tem dois pôsteres Que eu adoraria Até aqui Para mostrar Que eu já tive Que é o Titanic Esse eu vendi Eu não filmei E o Máscara Caramba Seria muito legal Poder mostrar aqui Mas em algum vídeo No canal eles aparecem Porque tudo que chega Eu também faço vídeo De unboxing Então em algum momento No canal Tem um vídeo antigo Que eu mostrei Ele chegando Para mim Mas vamos lá Esse aqui É o que o Matheus Não comprou É o único Que sobrou na loja É um filme Que tem muita gente Que não gosta Mas é um ruim Que é bom Street Fighter 1994 A qualidade Da impressão Que já é Mais incrível ainda Porque já é Anos 90 Olha que coisa Galera Esses enrolados Já é mais difícil De mostrar Porque ele fica Enrolando E aqui Eles já começaram A usar uma tecnologia De impressão Que não sei porque Mas quando imprime Sai do outro lado Também E no outro lado Fica tudo espelhado É Poster de cinema Dos anos 90 Era assim que era A impressão Olha a qualidade Olha só A definição Dessa impressão Galera É uma coisa Impressionante Olha só Isso aqui Interessante Que não tinha O O Can No poster Não tem O can Aqui Então vou Enrolar De volta Esse aqui Eu vou Até separar Aqui Que esse aqui Ainda vai continuar Na minha loja Agora os outros Aqui pra frente Juntando com esses dois Vão todos Pro Matheus Pra Petrópolis Como eu já falei Região serrana Do Rio de Janeiro Meu vizinho Eu sou de Terezópolis Vai chegar pra ele Bem rápido Esse galera É o poster Mais incrível Mais especial De todos Olha Só pelo papel Olha Olha aqui Como é que ele tá Novinho Tem um amareladozinho Nas beiradas Que mostra Que realmente Não é uma Reimpressão Vou tentar Até dar uma escurecida Pra vocês verem Né Tem um amareladozinho Nas beiradas Né E Olha só galera Simplesmente Esse aqui é um poster De 95 Né A gente tava em 94 Fomos pra 95 Olha isso aqui Esse poster é Histórico Olha o tamanho dele Isso aqui galera É nada mais Nada menos Do que A estreia De Toy Story É um dia muito importante Galera A estreia De Toy Story Primeira exibição Que teve 22 de janeiro Não De janeiro É Não Pera aí Novembro 22 Ah tá É novembro 22 até Dia 1º De janeiro Que ficou passando Mas esse Esse poster Ele ficou passando Esse filme Né Nesse cinema Aqui De El Capitán Theater Né Nesse período Esse é o poster Da estreia Interessante Né Já tinha até site Tem até Visite Toy Story Online www.toystory.com Né Arte Eles mostram Soldados Assim Sem ser Brinquedo Olha que coisa Mostra que Parece que a galera Do lado de fora Né É do teatro É um teatro Lá Não é nem um cinema Onde foi a estreia Galera lá fora Pô Isso aqui É histórico Galera Será que esses itens Eles Eu fico pensando Assim Será que esse monte De poxa Vão pra algum Comércio Assim Pra decoração Algum restaurante Alguma coisa Tô curioso Ou vão pra casa Mesmo Vamos lá Agora De 95 Vamos para 96 Esse é um poster Pequeno Assim Comparando com os outros Né Os outros são muito gigantes O Corcunda De Notre Dame Esse aqui também Ele é Atrás é branco Né Aí Bonitão Né A maioria aqui São clássicos Da Disney Olha Isso aqui Agora Isso aqui Interessante Esses aqui São pequenininhos São do Space Jam Já fomos agora Pra 96 Michael Jordan E Esses Pôsteres Do Space Jam Eles são pequenininhos Eles ao mesmo tempo Que são pôsteres Eles são adesivos Dá pra Soltar aqui Aqui Não sei nem se tem cola Se a cola Se a cola secou Aqui na pontinha Tá aqui 96 Warner Bros Tá escrito aqui Bem abaixo do meu dedo Aqui Aí Esse aqui é o Michael Jordan E o outro aqui É o Pernalonga Esse aqui eles tem algumas marquinhas Né Do tempo Eles não ficam enroladinhos Direitinho Agora De 96 A gente vai pra 97 Esse aqui é do grande Aqui eu tô Na parte De trás Tentei adivinhar O que é isso aqui Ó Vou virar agora Ó Esse aqui é daquele Que ele é impressa Dos dois lados Né Hércules E esse aqui Vem com um ano 97 É só isso É só o raio E a logo Que eu acho Uma ideia muito bonita A gente continua Em 97 Penúltimo Pôster Um filme que eu gosto Bastante Com Will Smith Que já tinha feito Filme sobre alienígena Antes Que era o Independence Day Fiz quase que colado Ali um atrás do outro E qual é esse aqui Que é um filme Muito mais marcante Tá aqui né Men in Black Homens de Preto Aí ó Um dos meus filmes Favoritos Esse aqui Ele é branco Atrás Eu falei que Nos anos 90 A tecnologia era aquela Mas também tinha É A pôster que A traseira Branco E alguns que Atrás Tinha aquela Coisa espelhada Então Olha só também Aqui a qualidade A gente Vê Pra gente saber Que um pôster Era original De época A primeira coisa É a seguinte A gente Vê que o negócio É nítido Não é Não tinha pixel Nessa época Não tinha Aquela coisa Pixelada né Não tem nada De pixelado Tudo alto A definição Nada de pixelado Poxer de cinema Aqui embaixo Vem até escrito Um monte de informação Aqui Acho que é da empresa Que faz a impressão Do poxer Dá até pra pesquisar Sobre né Aqui tem uns dados Imagino que seja A empresa Que faz a impressão E agora De todos os filmes Aqui Meu favorito Meu favorito Dos que tem aqui Quer dizer Depois de Toy Story Que é o meu favorito Depois de Toy Story É esse aqui Na verdade Ele empata Com o Rei Leão Talvez Mas não tem Do Rei Leão Aqui infelizmente É um filme Que eu gosto muito 18 de junho De 99 99 Foi um ano bom Ó Novinho Tarzan Ó Novinho Novinho Que tá esse aqui Caramba Tá falando que A trilha sonora É disponível Em cassete E CD Da Walt Disney Records 99 É escrito aqui Deixa eu mostrar pra vocês É muito interessante Ver essas coisas Já vem a propaganda Da trilha sonora Aqui o ano O ano O site do Tarzan Vou botar uma letra maiúscula No site Interessante Umas informações legais Mas olha Esse aqui Ele é frente e verso Aí atrás Ele sai Sai assim Ao contrário Um pouco mais claro Não sei porquê Eu queria entender Porquê Que saia Atrás Na impressão Mas olha Não Olha essa qualidade Olha essa qualidade Isso aqui é pra pegar E ficar olhando de perto É que nem a gente olhava A capa do vinil Né Aqueles detalhes A gente vê aqui Mínimo de detalhes Hoje não tem impressão Com a qualidade tão boa Né Talvez os pôsteres de cinema De hoje em dia Tenham uma qualidade boa Mas se você comprar um pôster Desses De mercado livre Assim Que não são oficiais Essas coisas Eu também vendi no mercado livre Mas digo Os que não são oficiais O pessoal que imprime Vai ser coisa pixelada Os caras pegam a imagem No Google Imprime e sai horrível Amplia Às vezes deformam a imagem Né Aqui não Isso aqui Isso aqui é Isso é coisa boa Olha a definição Aí Isso aqui é aquela coisa Inegável Não tem como negar A originalidade Então é isso galera Agradeço aí A quem assistiu Talvez eu traga mais pôsteres Agora aqui O Matheus acabou Com meus pôsteres Eu agradeço a ele Acabou não né Falta o do Street Fighter Vamos ver se depois desse vídeo Alguém vai e compra E direto comigo Só falar no Instagram O Noventista Eu vendo no Pix Com 10% de desconto Beleza Então Vou começar a botar um dentro do outro aqui Botar bem protegido Pra enviar Visitem a loja na descrição Pra ver tudo que tá disponível E até o próximo vídeo Tchau Entre no link na descrição E aí você vai na parte da pesquisa Marque sua mentinha noventista E pesquise pelo que você quer